A palavra de vida eterna no Evangelho de São João capítulo 8 versículos 31 a 42 Naquele tempo Jesus disse aos judeus que tinham nele acreditado Se permaneceres na minha palavra sereis verdadeiramente meus discípulos Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Responderam eles somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém Como pode dizer vós vos tornareis livres? Jesus respondeu em verdade eu vos digo Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado O escravo não permanece para sempre numa família Mas o filho permanece nela para sempre Se pois o filho vos libertar sereis verdadeiramente livres Bem sei que sois descendentes de Abraão No entanto procurais matar-me porque a minha palavra não é acolhida por vós Eu falo que vi junto do pai E vós fazeis o que ouvisteis do vosso pai Eles responderam então nosso pai é Abraão Disse-lhes Jesus se sois filhos de Abraão praticai as obras de Abraão Mas agora vós procurais matar-me a mim que eu vos falei a verdade Que eu vi de Deus Isto Abraão não o fez Vós fazeis as obras do vosso pai Disseram-lhe então Nós não nascemos de um adultério Temos um só pai Deus Respondeu-lhes Jesus se Deus fosse Vosso pai Vós certamente me amaríeis Porque de Deus é que eu saí e vim Não vim por mim mesmo Mas foi ele Que me enviou A verdade vos libertará Palavras tão fortes Mas que provocaram reações Tão pesadas Tão negativas Da parte dos interlocutores de Jesus Mas podemos trazer para a nossa vida O primeiro sentido que eu quero propor A verdade no sentido de sinceridade pessoal interior Essa verdade liberta A capacidade de mostrar-se diante de Deus Sem defesas, sem medos Abrir-se totalmente diante de nosso Senhor Segunda coisa, a verdade A palavra de Deus é a verdade Sua lei, liberdade Cantamos com o Salmo 18 A palavra de Deus, a vontade de Deus Essa é portadora de liberdade Terceira proposta para nós vivermos o dia de hoje O escravo do pecado Se torna uma pessoa totalmente estragada na vida O que escraviza efetivamente é o pecado A verdade da palavra de Deus e a graça Libertam, nos fazem felizes Homens e mulheres Realizados É a palavra de vida eterna A verdadeira proposta para nósclockwise